Lua Bonita Pesando teu clarão Pra que casaste com um homem tão cisudo Que come, dorme e faz tudo dentro do teu coração Lua Bonita, meu São Jorge é teu senhor E é por isso que ele bebe pisando teu esplendor Lua Bonita, se tu quer o meu conselho Vem ouvir, eu tô alheio Quem te fala é meu amor Deixa São Jorge no teu jubai amuntado E vem cá para o meu lado Pra gente viver sem dor Deixa São Jorge no teu jubai amuntado E vem cá para o meu lado Pra gente viver sem dor E vem cá para o meu lado E vem cá para o meu lado